Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Toy, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, um vídeo diferenciado, uma baita dica pra vocês aqui Você que tem problema de conexão, tá com bastante lag na sua jogatina Ou o seu PC não é o dos melhores e acaba que seu FPS é baixo Eu tenho a solução pra você hoje, então vamos entender essa história Vamos entender como o NoPing pode te ajudar Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, a NoPing na realidade é um programa que vai melhorar a sua rota de conexão com os jogos Então se você tem uma internet que não é tão estável, uma internet que não é tão veloz O que o NoPing faz? Ele pega a sua conexão, direciona essa conexão com a melhor rota Pra alcançar o servidor do jogo, isso facilita demais Com o NoPing você consegue obter aí da sua internet uma estabilidade na conexão Além disso pessoal, além dessa estabilidade da conexão, além de abaixar de fato o seu ping O NoPing, além disso possui uma função de boost de FPS Então você que tem aí um PC que não está nas melhores condições Já é um PC um pouquinho defasado E o seu FPS caiu bastante na sua jogatina Você tem essa funcionalidade de boost de FPS E você consegue ganhar alguns FPS utilizando o NoPing Além disso ele tem uma terceira funcionalidade que é a questão do IP Block Você aí que quer jogar um jogo que não está disponível no Brasil Tem um IP Block aqui na nossa região Não tem problema Com o NoPing você consegue chegar aos servidores lá de fora E jogar esses games que estão a priori bloqueados aqui pra nossa jogatina brasileira Perfeito? Tranquilo? Então vamos entender um pouco mais pessoal Clicando no link na descrição que eu vou deixar aí Vocês serão direcionados pra essa página aqui do NoPing E aqui, primeira coisa, a gente pode ver os jogos que estão disponíveis Esse tipo de serviço É basicamente qualquer jogo online Então se você joga League of Legends Tem aqui Se você joga Valorant Tem aqui Se você joga Fortnite Tem aqui também Tá pessoal? Tem vários jogos aqui São mais de mil jogos disponíveis Pra você utilizar esse serviço Que funciona Funciona bastante E eu vou provar pra vocês nesse vídeo Então fiquem comigo Bom, entendi que tem um vasto catálogo E agora quanto que é? Quanto que eu pago? Como que funciona essa mensalidade? Essa assinatura? Basicamente pessoal Se a gente vier aqui em planos A gente vai ter aqui Três tipos de planos O plano de sete dias É R$8,90 Simplesmente isso Você consegue pagar E testar aí Melhorar o seu PING Aumentar o seu FPS Ver se vale a pena pra você Logo na sequência A gente tem o plano de trinta dias Que é aquele mensal mesmo Que tá em torno de R$20 E o plano de doze meses aí Que tá saindo a R$15,61 Por mês Vale muito mais a pena Como vocês podem ver Além disso pessoal Além de você ter Já esse desconto aplicado Quando você pega o plano anual Eu tenho 20% de desconto Que eu vou proporcionar Pra vocês aí Então Como eu disse Link na descrição Cupom aí ContinentalBR Já vai tá aparecendo aí na tela O cupom que vocês tem que utilizar Tá? Pra vocês conseguirem Garantirem Esses 20% de desconto Usa o cupom aí Que vocês ajudam Aqui o nosso canal E também dá uma força Pra no PING Que tá acreditando aqui No nosso projeto Mas beleza Entendi de plano Entendi dos jogos Que estão disponíveis E como que eu faço Pra baixar esse programa Já pra utilizar Já assinei Já peguei tudo Como que eu faço Basicamente na tela inicial Aqui do no PING É simplesmente clicar aqui Baixar no PING Basicamente é isso O download vai ser iniciado De uma forma muito tranquila É só você instalar o programa Na máquina Como qualquer outro programa Também não tem segredo Agora pessoal Eu vou repassar aí Um gameplay pra vocês De eu utilizando o no PING Tá? Utilizando o no PING Pra vocês verem A diferença que dá Quando eu joguei Sem esse programa aí O Fortnitezinho Vocês verem que o meu PING Tava oscilando um pouco O FPS tava caindo bastante Não tava estável E vocês verem a força Desse programa agora E eu vou passar pra vocês Esse gameplay Eu espero que gostem E não esqueçam de ir lá Na no PING Dá uma força pra gente O cupom tá aí na tela E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau